Ora viva, muito bom dia, boa tarde, mesmo boa noite, como já é habitual neste horário. Seja bem-vindo ao Tenha Palavra, aqui na RTP África, em direto de Lisboa para o mundo todo. É o país politicamente mais estável de toda a África que fala o português, mas tem também vários problemas do ponto de vista financeiro, dado que a sua economia muito depende do turismo e das ajudas externas. Cabo Verde, com toda a sua força, continua firme nas relações político-diplomáticas com a América, a Europa e também com a África. O presidente José Maria das Neves visitou Angola muito recentemente, já recebeu o primeiro ministro português António Costa em Cabo Verde e, esta semana, João Lourenço, o presidente angolano está no arquipélago e até disponibilizou ao país uma aeronave, facto que gerou uma conversa nas redes sociais. Ora, a relação com a União Europeia e o posicionamento de Cabo Verde na invasão russa à Ucrânia e os desafios da sua política externa são os pontos em destaque desta emissão do programa Tenha Palavra. Siga conosco para participar, liga ou envie uma mensagem curta e objetiva para o número do WhatsApp, que aí está na tela do seu televisor, 00351-962-494-543. São meus convidados Sara Lopes, consultora independente, Agnelo Sanches, economista, Rosário Luz, analista política e José Luís Monteiro, administrador da Universidade de Santiago. Todos, como se pôde ver, em videochamada. Sendo que em estúdio, aqui em Lisboa, está o deputado nacional Fidel Cardoso de Pina. A este quinteto, painel, um abraço fraterno. Muito obrigado por disponibilizarem a estar connosco neste lado. E aos telespectadores espalhados pelo mundo todo, também vai o nosso carinho e agradecimento por estarem deste lado. Ora, vamos precisamente analisar o...